Não dá pra definir o amor de mãe e filho, e ele nasce exatamente assim, sem definição. Numa tela pequena, escura, com pouca nitidez. Mas pra uma mãe, é a videochamada mais importante da sua vida. A live das lives. Uma transmissão ao vivo que não precisa de internet, só de amor. E não adianta dizer que o amor é cego, porque é justamente o amor que faz uma mãe enxergar a boca, queixo e... Ah, eu conheço esse nariz. Um espetáculo em preto e branco. Nesse Dia das Mães, telas modernas estarão fazendo videochamadas, cheias de cores, polegadas e pixels. E isso é ótimo. Mas se ainda assim estiver difícil suportar a distância, lembre-se do ultrassom. Ele é a prova de que isolamento significa proteção. E a espera pelo encontro vale a pena. Feliz Dia das Mães.